Teu amor é demais Eu posso lutar contra o tempo Eu posso sofrar contra o peso Eu posso fazer o que for Eu não posso viver longe do teu amor Eu não posso viver longe do teu amor Eu quero você todo dia, noite Teu amor é demais Eu não posso viver longe do teu amor 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 Obrigado, gente!